O teletrabalho ou trabalho remoto ganhou destaque durante a pandemia quando foi adotado para evitar aglomerações em empresas e escritórios. Mas agora passou a ser uma realidade brasileira e com regras previstas em uma medida provisória do governo federal. O jornalista Rodrigo Rantum passou a trabalhar em casa desde o início da pandemia. E mesmo com o fim do isolamento, ele continuou com a mesma rotina, que segundo ele, traz muitas vantagens. Eu consigo ter mais tempo para poder praticar exercício, para cuidar da família, porque eu tenho três filhos, então tenho que levar a criança na escola. Para fazer toda essa logística, o trabalho em casa realmente fica muito mais fácil. O governo decidiu modernizar e regularizar esse regime. De acordo com as novas regras, a modalidade do teletrabalho deverá constar expressamente em contrato individual de trabalho. No contrato poderá constar ainda como o empregado deve trabalhar, se por jornada ou por produção, e devem ser assegurados os repousos legais. O empregador poderá alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho e vice-versa, independentemente da existência de acordos. É responsabilidade da empresa fornecer como empréstimo equipamentos tecnológicos para o funcionário 30 dias após a mudança de regime de trabalho. Também deve fornecer ajuda de custo ao funcionário para gastos com internet e energia, não caracterizando a verba como de natureza salarial. A adoção do trabalho remoto poderá ser estendida a estagiários e aprendizes. Catiúcia é empregada de uma empresa de tecnologia que adotou trabalho 100% remoto há dois anos. A empresa já concede o valor de R$ 1.500,00 para que o empregado monte uma estrutura em casa. E a jornada é controlada de forma virtual. Existe um controle de ponto virtual, onde os colaboradores marcam, registram as batidas, então a entrada, almoço, saída. Se tornou um diferencial o teletrabalho na atração e retenção de talentos dentro das empresas.